Os Jogos Eletrônicos também têm uma noite de gala. O BAFTA Games Awards deste ano premiou um game de tiro em terceira pessoa, desenvolvido pela Sony. Vejam agora. Depois do Oscar e do Grammy, chegou a vez da noite de premiações dos games. A Academia Britânica de Filmes e Televisão, conhecida como BAFTA, realiza uma cerimônia de gala para os produtores de jogos eletrônicos também. A Games Awards 2022 ocorreu nesta quinta-feira, e os desenvolvedores de Returnal com certeza saíram satisfeitos. O jogo de tiro em terceira pessoa da Housemarque e Sony ganhou não apenas um, mas quatro troféus na premiação. Além de melhor jogo, o game também levou o prêmio nas categorias Melhor Áudio e Melhor Música. Já Jane Perry ganhou como melhor intérprete pelo papel principal de Selene Vassos no jogo. Além de Returnal, outros nomes conhecidos também foram premiados na cerimônia. Forza Horizon 5 da Playground Games e Xbox Game Studios ganhou na categoria Melhor Jogo Britânico. It Takes Two e Ratchet & Clank e Rift Apart ganharam dois prêmios cada. O primeiro como Melhor Jogo Multiplayer e Melhor Propriedade Original, e o segundo como Melhor Animação e Conquista Técnica. A lista completa de todos os ganhadores do BAFTA Games Awards 2022 está disponível em olhardigital.com.br. E o Conselho da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu banir o ator Will Smith das cerimônias do Oscar pelos próximos 10 anos. Tudo isso, claro, por causa do tapa que o ator deu no comediante Chris Rock durante a premiação do Oscar deste ano. E essa história está explicada com mais detalhes no olhardigital.com.br. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês a matéria, a reportagem que nós fizemos. Tá aqui, olha, a nossa homepage. Tá aqui, após ser banido do Oscar por 10 anos, Will Smith se pronuncia. Então, depois do boletim, vocês acompanham. O ator, ele até já havia pedido desculpas e agora já se pronunciou sobre o banimento, dizendo que aceita e respeita a decisão da academia. Além do banimento, Will Smith sofreu outras punições. Recentemente, a Sony e a Netflix congelaram contratos com o artista. E, de acordo com o jornal The Sun, o ator teria decidido dar uma pausa na carreira e se internar em uma clínica para aprender a lidar com o estresse. E a Motorola oferece uma nova opção de tablet no mercado brasileiro. O G70 ganhou um review da equipe do Olhar Digital, que você vai conferir agora. O Moto Tab G70 é o novo tablet que a Motorola trouxe para o Brasil no começo de 2022. Ele é praticamente igual ao Lenovo Tab P11 Plus, mas uma das poucas diferenças que podem ser notadas é o suporte à caneta Stylus, que está presente no modelo da Lenovo, mas não no da Motorola. A tela tem 11 polegadas e oferece um bom brilho e cores vibrantes, apesar de não ser muito indicada para games. O modelo lançado no Brasil já vem com a capa Folio Case, que mantém o tablet em uma posição confortável, sem precisar ficar segurando o tempo todo. Por dentro, ele conta com um desempenho aceitável do processador Helio G90T da MediaTek, com 4 GB de RAM e apenas 64 GB de capacidade, mas tem um slot para cartões micro SD. O tablet tem bateria de 7.700 mAh, com carregamento de 20 watts. Na lateral, ficam os botões de volume e, na parte superior, o botão para ligar. Ao lado dos botões, também na parte de cima, ficam as duas caixas de som. As câmeras do MotoTab G70 não são o destaque do tablet, mas conseguem tirar boas fotos e gravar vídeos de boa qualidade, desde que as condições de iluminação estejam apropriadas. Então não adianta esperar muito das fotos tiradas no escuro, pois esse definitivamente não é o forte nem da câmera traseira nem da câmera selfie desse tablet. Vale citar também que nenhuma das duas câmeras grava vídeos em 4K, apenas em 1080p com até 30 fps. A câmera traseira, ou seja, a principal, é de 13 megapixels com abertura f2.2 e também conta com flash LED. A câmera frontal é de 8 megapixels e tem uma abertura f2.0 e ela funciona muito bem para chamadas em vídeo, algo que é essencial no mundo que vivemos hoje. O Tab G70 conta com quatro caixas de som que oferecem uma boa qualidade e som estéreo com áudio com Dolby Atmos, complementando a sensação de imersão da grande tela. O tablet roda o Android 11 puro, como era de se esperar na Motorola. O produto custa em média R$ 2.160. Você pode acessar o review completo do Tab G70 no olhardigital.com.br.